É gostoso? Filantra! De tudo que você roubou da gente, que deixou de fazer, que atrasou o país, é gostoso? É, agenda, né? É gostoso, é besteira, besteira, que não é o seu dinheiro? Para com isso, o que? Você tá feliz? Você põe a cabeça do traduqueiro, tira a mão de mim, não põe a mão em mim, não põe a mão em mim, não saio não. É gostoso casada com o bandido? É gostoso casada com o bandido? Fala! Não tem que estar aqui, não é vagabundo, não é vagabundo! Ladrão, 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 ladrão Advanced Ladrão, 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 ladrão Radrão, ladrão, ladrão, ladrão Pega a cunhada aí, vagabundo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho